Estamos de volta com o seu Balanço Geral Mãe aqui na tela da TV dos Sergipanos e olha, notícia boa, o Senac Sergipe está com vagas abertas para cursos gratuitos. Então vamos saber mais informações com o repórter Lucas Moura. São 500 vagas distribuídas em mais de 20 cursos e todos serão ofertados na modalidade online. Sobre o assunto a gente conversa agora com o Edson Alves, ele que é diretor de educação do Senac Sergipe. Edson, cursos online, todos eles, como é que vai funcionar? Explique para a gente. Então o Senac, mais uma vez, através do programa Senac de gratuidade, estaremos ofertando 500 vagas na modalidade de educação à distância. 100% EAD serão as vagas que nós estamos disponibilizando nesse momento. São mais de 20 cursos, né? Quais são as áreas desses cursos? São as áreas que nós vamos estar destacando, as áreas do comércio, como representante comercial, é um dos títulos que nós vamos ofertar. Títulos também ligados à gastronomia, títulos ligados à hospedagem e também títulos ligados à beleza. Bacana. E é importante frisar que todos esses cursos, eles são gratuitos, né? Exatamente. Então o Senac, através do programa de gratuidade, vem ofertar essas 500 vagas 100% gratuito. E vale ressaltar que um dos pré-requisitos, né, para o aluno que deseja se matricular, é ter renda per capita de até dois salários mínimos. É um dos pré-requisitos do programa Senac de gratuidade. Bacana. São 500 vagas e como é que funciona a classificação? É por ordem mesmo de inscrição ou tem outra regra? Como é que funciona? É por ordem de inscrição e também os candidatos que se enquadrarem no perfil de cada curso, dependendo da sua escolaridade e a sua renda. As inscrições vão até durar as vagas, né? Exatamente. Então, aqueles que desejarem devem correr logo e garantir a sua vaga, porque os primeiros serão aqueles que serão selecionados. Qual a carga horária dos cursos? Eles variam? Qual é a média? Existe uma variação de 20 horas até 160 horas. Então, são cursos que têm a flexibilidade por ser EAD, então o aluno deverá criar o seu momento de estudo, então ele já tem essa flexibilidade e a flexibilidade de carga horária, seja 20, 30 horas ou 160 horas. Bacana. Edson, para a gente encerrar, eu queria que você explicasse para nós, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, como é que faz para se inscrever? É pelo site do Senac? Sim, então, todo o processo, desde a matrícula até a certificação, ela é online, através do ead.senac.br barra gratuito. Então, lá tem todo o processo de inscrição, é colocado todos os dados, o e-mail, onde o candidato receberá a confirmação da sua matrícula e iniciando o curso, após o término, ele recebe também online o seu certificado. Então, vamos repetir, ead.senac.br barra gratuito. Eu já decorei, ficou fácil, né? Que bom. Muito bem, Edson, a gente agradece a sua presença e participação. Muito obrigado. Eu volto ao estúdio. Obrigado.